A CIDADE NO BRASIL Mas eles... já não? O Rei devia ter usado a sua riqueza para proteger o seu povo e não para criar um alvo tão convidativo. A CIDADE NO BRASIL Ou o que resta delas? Alguma ideia sobre como chegar à coroa? Trouxeste o helicóptero? Deixei em casa. Bolas? Então acho que temos de escalar. Aqui, vamos balançar-nos para o outro lado. Ok. Pronta? Já. Ok. Para onde agora? Encontro uma forma de subir Ok Ali, olha Tem-se algumas estruturas do que baixe da cascata Não tens razão Não tens razão De perto é ainda mais impossível Estamos prestes a ficar mais perto Peço desculpa Aqui em cima Estou aí Anda, por aqui Certeza que é seguro? Estás sempre a perguntar isso Vamos poupar tempo e assumir que nunca é seguro Já agora isto não é mesmo nada seguro Eu vi Achas que consegues voltar cá para cima? Sim Continua Eu apanho-te Anda, eu ajudo-te Deixa estar, não preciso Aceita a minha ajuda Para cima Mas só porque pediste por favor Na verdade não pedi Não tinhas dito que Ganesha era o eliminador de Atsap Ele não se importa de colocar alguns no teu caminho se achar que te ajuda Foi por isso que os dois salvos escolheram para a Lady Dung? Ele também é o senhor da boa fortuna Rezas em nome dele para seres próspero e ter sucesso Percebido Isso é, diz Isto é a única maneira de passar Estás a divertir-te? Podes querer Incrível Divertido, não é? Isto foi a cena mais louca que já fiz No bom não há sentido Já te digo Pusque Pusque Estás a ir muito bem, camarada Obrigada Vou ficar melhor quando chegamos à coroa É estranho, ainda não temos visto lá sal Bárbara madeira Ele anda por aí Duvido que o veremos aqui em cima Porquê? Ele não tem tomates para subir até aqui Ah, 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 ah Acho que vi um sítio onde nos podemos baloiçar até à coroa Só mais um bocadinho Obrigada Desbasta-te a subir Estou a escorregar Valeu a pena? Ah, impressionante Sim E agora? Como é que saímos daqui? Ok Com calma A sério De certeza que nunca mais voltas aqui Não tem mais Parece ser mais estável aqui em cima. Não há coiros. Aqui está a nossa entrada, graças ao exército persa. Muito bem. Os persas deviam ter um trabuco. Trabuco? Não podes dizer catapulta como uma pessoa normal? Um trabuco é uma espécie de catapulta. Aguenta com projetos mais pesados como este e atira-os a distâncias mais longas. Certo. Aprendeste isso no teu treino militar? Procurei na Wikipédia. Como uma pessoa normal. Vamos, depois de ti. Incrível. São os nossos velhos amigos, Parashurama e Ganesh. Amigos? Parece que estão a lutar. Quando os deuses hindus não estão a lutar contra demónios, estão a lutar entre eles. Bem, não é uma luta justa. O Ganesh nem está armado. Bem, luz vistos não era hostil dele. Tchau. 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 Eles desculpiram este lugar na encosta da montanha? Parece que sim. Tchau. Tchau. Barricaram a porta. Não lhes serviu de muito. Não deviam estar à espera que os persas entrassem por cima? Era de esperar que após duas invasões estivessem preparados para tudo. Ou nunca imaginaram que podiam ser revoltados? Tem de haver uma forma de sair desta câmara. Tchau. 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 Mais uma daquelas portas. Vamos lá ver. Ah, piche, parece que funciona. Cá está. Mais luz sabe-se sempre bem. Isto parece ser uma cripta. As criptas e os funerais não são uma coisa hindu. Geralmente preferem cremar. É uma cerimónia linda. Antishti. É sânscrito para o último sacrifício. Sacrifício? A ideia é que o nosso corpo é apenas um veículo emprestado e estás a devolvê-lo para que outros possam usá-lo. É uma perspectiva bonita. Demasiado tarde para estes desgraçados. Ei, aqui em cima. Mas que raio. Porra. Foi aqui. O confronto final. Não foi suficiente para salvar o Império. A derrota deles é a nossa vitória. Cá está a nossa entrada. Ó. 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 Vamos lá. 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 Este mecanismo parece-me familiar. Espero que isto não abra água aqui dentro. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.